Nesse domingo, nosso homem na cozinha, vamos aprender a fazer um carreteiro de charca em fogão a lenha. E adivinhem quem vem para saborear? Berenice a zambuja, para saborear e cantar, que comer de graça não tem graça. Nosso homem na cozinha, nesse domingo, nove e meia da manhã. Oferecimento Cozinha Todesquine, com parinha das fechaduras. Estilo ótica, pós-alimentos congelados e saldanha móveis.